Fora estudante, aqui é o professor Vareta e hoje eu vou te ensinar a ter disciplina Diferente do que muita gente acha, disciplina não é uma característica que uns tem e outros não tem Não, disciplina é um músculo, não que ela é não literalmente Mas como todo músculo, ela pode ser treinada Você pode treinar a sua disciplina Uma pessoa não disciplinada, treinando vai se tornar uma pessoa disciplinada Qual é a melhor forma de treinar a sua disciplina? É construir hábitos, mas começar com hábitos pequenos, que eu vou chamar de mini hábitos Quando você quer construir algo muito grande, isso assusta o seu cérebro e você tende a se sabotar Mas quando você começa com algo tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno que é ridículo Você fica com vergonha de não fazer e ao repetir aquela pequena ação várias vezes Você vai criando a disciplina de repetir aquilo, aquele hábito E você vai transferindo essa disciplina para outras esferas da sua vida Vou te dar um exemplo com a leitura Imagina que você quer começar a ler Você não vai começar a ler com 50 páginas por dia Porque se você fizer isso, você vai se sabotar Você não vai conseguir Mas se você começar a ler com 5, apenas 5 páginas por dia Quanto tempo isso vai te tomar? 10 minutos? 12 minutos? É tão pouco que você tem vergonha de não fazer Quando menos você esperar, você criou o hábito de ler e você está disciplinado a ler Isso funciona para qualquer coisa da sua vida A partir de agora, escolha seu mini hábito e treine a sua disciplina Se você gostou do que eu falei, curte o videozinho e marca um amigo que precisa criar disciplina Beijo para vocês, vamos que vamos! Tchau! 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 Tchau!